Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, eu queria dar parabéns às repórteres, às mulheres que estão aqui pelo dia de hoje. Levanta um pouco. Está sendo uma visita no aspecto de defesa muito proveitosa para o Ministério da Defesa do Brasil e para as nossas Forças Armadas. Nós temos os Estados Unidos da América como um parceiro importante. Estivemos sempre unidos, estivemos juntos pela democracia e pela liberdade na Segunda Grande Guerra. E hoje, estamos aqui discutindo aspectos do ambiente regional. E hoje, estamos discutindo o impacto no nível regional. Eu não quero ser repetitivo, porque eu iria falar a mesma coisa que o Almirante Fowler, comandante do Comando Sul. Eu não quero ser redundante e dizer as mesmas coisas que o Admiral Fowler, comandante do U.S. Alcâmbito, mas eu queria ressaltar o acordo que nós assinamos hoje. Mas eu gostaria de reiterar o acordo que nós assinamos hoje. Isso aí vem a somar o que aconteceu em 2019. Esse é o resultado do que começou em 2019. Nós tivemos, depois de 20 anos, aprovado pelo Congresso Nacional. o Acordo de Salvaguardas Tecnológico, aprovado em 2019. Em seguida, fomos reconhecidos como membro ex-OTAN, que nos abre uma janela de oportunidade muito grande em relação aos países integrantes da OTAN. E pelo resto do mundo. Hoje, mais um acordo inédito. Hoje, um acordo histórico que assinamos com os Estados Unidos. Poucos países têm. para o desenvolvimento na área de defesa de pesquisa, tecnologia, testes, avaliação e desenvolvimento nos aspectos que concernem a defesa. Então, eu agradeço muito ao comandante Foller pela acolhida hoje aqui. Particularmente com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que deu uma importância ao nosso evento. Eu e o Brigadeiro Botelho, meu chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Brigadeiro Botelho, meu chefe de staff e eu. Agradecemos, almirante, a acolhida que o Comando do Sul nos deu hoje aqui. Obrigado, Admiral Foller, por a hospitalidade que você e o seu staff demonstraram aqui hoje. Muito obrigado, senhor. Obrigado, muito obrigado.